Ei, ei, ah, ah, aí Ah, 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 ei, ei, ei Duvis começa na rima, o seu tempo já acaba Vem comigo agora que o seu copo a gente arrasta Bateu de frente, cê pensa que arrasta Bateu de frente comigo, é melhor cê chorar na sua casa Quem conhece o Mojica, tá de bobeira Rima não parece, tá lutando uma capoeira Até porque cê não brinca Depois dessa, cê não vai ser Mojica Você vai ser o Mojica Porque sempre tá brincando nessa denunção Tá panguando que Luiz agora tá te pisando Você olhando pro chão pensando que é composta Mas mano, como eu vou trazer agora uma resposta Não vai conseguir, até porque cê não é favorável Luiz não deixa a resposta pra quem não é inexplicável Nossa, louco é o cara, Mojica, mano Vai deixar? Trinta segundos para Mojica, vai que vai Ei, ei, ei You carry on set Mojica, porque eu xingo pra caralho Mas você é o contrário Fala mais que papagaio Pico de papagaio É só um lagaio Achou que ia ser efetivo Mas cê foi falho Eu tô no meu ritmo No ritmo ancestral Rima em qualquer coisa Sou estilo berimbau Trago da barria O meu porto seguro Comigo cê não tá seguro Leia Epicuro Eu passo por cima de você E o jogo é duro Você falou no passado E perdeu no presente Pensando no seu futuro E agora Luiz Nesse país Você é o infeliz Que cê me diz Nossa, cara Tem um cronome Entrando na cabeça Acabou na hora, fi Cê é louco Aê Vocês ouviram Vocês decidem Barulho para Luiz Barulho para Mojica O A0 Mojica Terminou Volta Vai, DJ Agora sim Falidade Ei, ei, ei Ei Luiz Não é querer dizer Escolha o seu side Porque cê vai escolher Perder o lado errado Você foi derrotado Com a sua corrente Você parece até aprisionado Mesmo assim Você não é um escravo Você escolheu ser amassado Atropelado Com essa marca da Adidas Do meu lado Passei por cima Cê não pisa Cê tá frustrado Olha só Vai segurando Como eu levo essa batalha de sangue E você fica igual Um caranguejo no mangue Você parece um alto-falante Que toca e ninguém entende Quando fala Nesse instante Esse cara é bravo Tem um cronômetro na mente Tem resposta do outro lado Luiz na voz Trinta segundos Vai Uou 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 Aê Satisfação Música Aê Parsa Sou o lado B, cê sabe ir nessa sua defesa Tô de corrente porque eu vou contra a correnteza Meu mano sabe que essa é ação Não sou igual fujica que na batalha segue o padrão Eu sou o contrário, eu travo tudo que é verdade Até porque cê sabe que cê não tem a humildade Meu mano sabe que rimando cê não fala a verdade Não sou escravo porque eu rimo sempre a verdade Até porque isso que você precisa Até porque cê sabe que eu penso o dia inteiro É uma verdade que cê precisa Porque é de uma ponte e cê tem que falar que eu que ganho o primeiro É isso? Acabou né?